E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. 2x11 vai ser dissertativa, pois mata no rap e tem que ter justificativa. Tem que ter justificativa, JC não me incomoda, deixa que esse beat drova. E você falou que é prova, olha só como cê perde, sua rima é amadora. Se é prova, o aluno nota 7 ao terror da professora. Essa é tão clichê quanto a do conteúdo, que já tem 4 anos nas batalhas que eu escuto. Mas na humildade você não comove, eu tô fazendo um pivê numa nave tirando a prova dos 9. Tá tirando a prova dos 9, mas é a prova de bala. Quando tem quadro cê prova que é um X9, aí que foi passado. Essa é a ocasião, se cê batalha de sangue eu dou pronto pra agressão. Sabe por que agora? Eu já concordo, adotou. Rap que é mais pesado, por isso que eu não discordou. Eu tô na bordo, eu já concordo. X-OB paulistana na sua mente, o JP só pita e morto. O PIS implacou, adotou, agora que o WM já chega no PIT. Ele pega e te decola, cê fala sobre a porta da hora, né irmão? Vem bem, vem bem, vem bem, vem bem. É o WM, abordei a missão. Eu tô na missão, mas eu faço o chão. Você começou copiando o som. Nem dei, nem dei, a guardar a missão. Missão, mandei, mandei o seu corpo pro caixão. Mandei, mandei o seu corpo pro caixão. Mas eu fico aqui fazendo, meu freestyle é em vão. Minha rima é igual o Guiô. Eu rimo e é essa vida. Caixa virada pra baixo, vira e o W ressuscita. Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no Cano Irmã Sulo HD. Então, bora lá continuar com o vídeo. A intenção sempre é boa, mano. Fazer rima nunca pronta e nunca ator. Eu chego junto e a barata tonta vai voltar tranquilo que meu zarço vale ouro. Agora eu te mistoro, eu te amassar esse besouro. Não arruma nada que meu verso não te ataca. Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata. Então eu vou mostrar que a rima é tectônica. E acabo com a barata no pique da bomba atômica. No pique da bomba atômica nada. Barata fraca igual você morre na chinelada. Mas é gostão, vai voltar junto de quebrada. Vem tranquilo que suas rimas valem lata. Mas se eu for barata fruta, eu só vivo me escondendo. E se eu ficar debaixo do armário, você fica tremendo. Eu sei, então não corre não. Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação. E uma barata que nem essa, nada amedratadora, amedrontadora. Eu sou a barata voadora, você não precisa. Nós chegue pra filó, bando de boca. Se eu chego, você corra. Demorou parceiro, mas eu faço de R a B. Pedir o terceiro, não vai ter pra onde você correr. Se a barata voadora, só lamento. Tomou uma voadora, saiu voando daqui que ainda dá tempo. Não dá tempo de correr. Porque meu parceiro, esse é meu rolê. Agora o bagulho é louco, é madal, é morrer. Eu sou a barata voadora, vou ir pra cima de você. Então vem pra cima de mim, que eu tenho a chinela na mão. E não vai arrumar nada. Lista, risca, madrão. Aê parceiro, o bagulho é o seguinte aqui. Você pode ir pra cima que nós é o Stein Free. Você não é o Stein Free. Seu problema era com a dede, Drede. Palma, família, minha sabaclaca. Tô ouvindo o beat. Um, três, dois, um. Rima! É da hora, né parceiro? Pois eu tô na rua, não na Netflix. Você falou que eu tô na internet só porque bizarrima esse tema Matrix. Só que no meu marketing é diferente, até porque eu sou favelado. O Matrix não é do cinema, é do perdão e se for desdravado. Você falou com o filho dela, que racionais e que sabia. Seu filho quer ser a nós, olha que ironia. Jair, mano, pode ser certeza que a barata voadora seria descompensa. Você é mil trufas e mil tretas. Mil trufas e mil tretas na maior disposição. Porque a treta da vida é sempre sem dinheiro. Se eu tenho mil trufas, eu vou pro vagão. Ai, meu Deus, é engraçado. É parceiro aqui que eu tô ligeiro. Eu tô na roupa de invexado com os marrequeiros. Fechado com os marrepeiros. E eu fechado com o que no vagão faz o rap verdadeiro. Porque você que hoje é mofita, de escompeta. Eu já vi uma bala, 2015, muita treta. Agora só meu parceiro, eu consigo fazer no meu Stein Free. O Cauã, o Barreto, o Guri, mas o Tivi. Não vai cá, mas não faz falar. Que rimou aqui, essa é a norma. Mas você nunca fez um rap entre o bom e a plataforma. Cala a boca que eu tô persistindo. Cala a boca que eu tô persistindo. Você não me viu porque você tá vim casa me assistindo. Presta atenção do moleque. Não, tô puri pop. Cantei há oito anos de hip-hop. Oito anos de hip-hop. No hip-hop eu sei que tem o rap. Só que eu fico aqui fazendo a rima. E isso eu trago aqui pros moleque. Tava que eu tinha assistindo, você fazendo um freestyle. Só que não era isso do vagão. O vagão não tem fighter, vamos fazer live. Que legal, meu garço, entendeia. Nas graças da Deus, aqui tem live. Cante campeão da aldeia. Se tá ligado, meu marido, eu tô elaborando. O tempo passou, nas ganhas grana com rap. Isso tá avançando. Cante campeão da aldeia, da hora já assemelha. E mais onde vagão, campeão da linha vermelha. Cante campeão da aldeia, da hora já assemelha. Cante campeão da aldeia. Cante campeão da aldeia. Cante campeão da aldeia. Cante campeão da aldeia. 3, 2, 1. Para que puxar o saco do vagão. Sem ladainha. Não tô negado que se aperta mão de gordinha. Já ela, cama no tema irrita. Do vagão que eu respeito, é o salvador que tu imita. Palmas, Camila, que vai dar um sonho Você não agente da gente, eles usam o gêmeo e você tá preso na cadeia da sua mente Eu vou falar pra tu, o meu rap é liberdade e revolução, carantiru Carantiru, não, você só dá falha, tá preso, mas dê a revolução que eu faço nessa batalha Ei, até porque você sabe como é, como uma combunhão de maloqueiro, rebelião Sua rebelião da boca, a minha é do coração, então salve pros maloca, eu sou o oitavo pavilhão Pra mim você não precisa, eu não vou falar, eu só tô tipo o seu Jorge, então eu vou só pra cantar Você é o oitavo pavilhão, pra mim é um cuzão, veio de função, mas você nunca aguenta essa treta Oitavo pavilhão, eu vou com arma na mão, mas penda quando troco, anjo com acerto e trofeita Pelo contrário, essa é a poesia, nós foi com fato e canal, eles veio de covardia Pra fazer teu contrário, agora esses são os corpos, até hoje ninguém sabe quanto é o número dos mortos Quanto é o número dos mortos nunca foi meta, pra cada piranha tem um postura reta Ei, ele é um juda traidor, pecador, não é imerecido como rimador Vamos só me ligar, tá porra Você percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi baixaria Típico menor, que vem que tô no B.O. e na rima fica só pela pederastia Não é desse jeito, eu vou falar como é que é, você tá ligado, pra correr de mim é melhor que você fuja O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim, voltou no meio da sua boca suja Ei, você fala do meu argumento e acha que você manda bem Mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também Até porque, desculpa, mas te avacalho Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio E o meu sangue tá frio pra caralho Ei, parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação Quanto prato você já perdeu, porque cê foi vacilão E emoção te deixou na contramão Você falou que vingança é um prato que se come frio A cena ficou quente, patujão Porque a vingança é um prato que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão, de verdade Sabe que eu tô causando seu fim Qual foi a causa da morte do prato Aqui tá escrito que é porque é pra queixou contra mim Eu falei, ele falando de boca suja Porque eu falei que ia enfiar o miso bem no teu cu Então demorou, trago a esperança Hoje o bem de vingança vai virar um x de xabu Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando em cima do meu erro Cê viu um agora, cê não vai ver mais Sabe porque agora eu vou mostrar pra você Tá ligado tudo aqui agora, esse é o stake E eu te mato tipo under fake Erra num erro dos MC é digno de MC fake Digno de MC fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse under fake Manda trazer a cadeira Yeah, yeah, yeah Sabe que eu tenho no coração Aí, Prado Você tá muito emocionado Cê perdoou pra sua própria emoção Demorou, por ser Só que agora você é um otário E o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira Pra amassar cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada Vou bater na sua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira Eu vou te jogar na corda Depois vou dar um suplé Pra ver se acorda pra vida Então aperta pra vida Pra baixo e no instrumental Hoje o microfone vai ser Mas esse cenário meu especial Tá cheio cê tomou o especial Mas ele fala até de erro Demorou Isso é que geral já percebeu É que o chamu ganhou Em cima do erro do Prado Tu se funda que não pode agarrar Sou eu Defina um vencedor É conseguir a vitória O que define um campeão É toda essa trajetória Por isso tu se enganou Aqui meu bem Se tu ganhar Sou campeão Igual da vitória É minha também Eu sei que é sua vitória Só que a rima cê não acha A caminhada A polícia paga Com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é sua caneta Ai tem favor Agora ele improvisado Quer saber mais que eu Do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM Do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Então vamos assim Então vamos assim Rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado Toma paz advogado Que é a policial assassino Tá preso Tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Não vai matar você Demorou na disciplina Mas o cristal é cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha o dia Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Pode acabar a moral Não importa se é praça Ou o palco Nobra prima Os meninos do underground Faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebate A vibe sobe pra cima Mas tua alma desce pra baixo Cê fala de mata A moral O tempo inteiro Cama dessa cultura Tem que me matar primeiro O Sabota já morreu Tupac morreu também Vários mano do rap Morreu e mandava bem Mas sabe por que Sua rima é de caderno Não importa o seu corpo Só que o meu rap vai ser eterno Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 Ou até um top 15 MCs Que você mais gosta de assistir Aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima Eu sou o HDK